Em 2016, o Brasil produziu mais de um milhão de toneladas de açaí. E o que me deixou mais abismada quando eu fui acompanhar em Belém a colheita e o beneficiamento do açaí é que todo esse volume é colhido à mão, de uma forma completamente artesanal. Ainda e acho que por muito tempo. O açaí é fruto de uma palmeira, que fica altíssima. E não tem maquinário que faça colheita naquela altitude. Na verdade, não é naquela, porque existem várias altitudes diferentes dependendo da idade da palmeira. Então a colheita de todo esse açaí é feita manualmente, com as pessoas subindo na árvore, pegando um cacho dessa fruta. Depois, outra pessoa vai tirar todos esses frutos do engate deles, que são os galhos. A outra pessoa vai selecionar o que está bom, o que está maduro, o que está bichado, para só então esse fruto selecionado ser colocado em rasas, que são cestas com pesos entre 28 e 30 quilos, que são a medida de venda do açaí no maior ponto de comércio dele em Belém, que é o mercado do açaí, perto do Vero Peso. Essas rasas cheias de açaí são colocadas nos pequenos portos que ficam na frente das casas ao longo do rio e são coletadas por pessoas que vão levar para o mercado para ser vendido. Eles comem açaí praticamente todo dia, de todas as formas, não é só como a gente conhece no café da manhã ou depois da malhação, aliás, não existe isso lá. A forma mais comum é com a comida. Você coloca o açaí bem na sua frente, no prato mesmo, na louça, e o que for comer, tipo carne, peixe ou camarão, do lado. Come uma colher, pode ter farinha no açaí, come uma colher e come enquanto o açaí está na boca, pego um pedaço de carne ou peixe. Então é assim, o mais comum. Peixe frito com açaí já é muito comum em Belém. Você ver restaurantes servindo, ver o peso nas boieiras, isso é muito comum as pessoas almoçando diariamente, peixe frito com açaí é muito comum, mas a sobremesa ainda é muito forte. Só que tem aquela opção, eu como com peixe frito, mas quando eu quero, eu tomo como sobremesa. O que sobra, eu como mais tarde, como lanche da tarde, sobremesa. A partir do momento que você processou, que você bateu, separou a polpa do caroço, ela começa a escurecer e perder sabor e amargar muito rápido. É por isso que aqui em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, você só vai encontrar açaí congelado, porque não tem como você viajar com esse açaí fresco e ter um produto bom depois de um, dois, três dias. Ele realmente oxida e realmente precisa ser congelado o quanto antes ou consumido assim que batido. Por isso que viajar é tão sensacional, porque nada pode ser melhor do que comer o ingrediente na sua origem. O frescor, aquele tom terroso, você só consegue ir num açaí de qualidade feito ali para você naquele instante. Se você até hoje só consumiu açaí com xarope de guaraná, tulhado de granola, cheio de banana, você não sabe o que você está perfeito. Tem que ir para o norte do Brasil e comer ele em natura, fresco, recém tirado da árvore e batido. Porque dá um trabalho tão insano colocar isso na nossa mesa, é tão manual, é tanta gente de vida, que eu acho sinceramente um pecado atolar ele a sua.